Ao som de muita música, o local de trabalho se transforma numa academia de alongamento, onde os professores são estagiários de fisioterapia. Rescrito pelo marido, choca pela boca, com o braço à frente e a mão do que tu vê. Isso. São 22 dias de estágio. Os alunos aplicam técnicas que ajudam no bem-estar dos trabalhadores, reduzindo o número de doenças ocupacionais. Esses exercícios de sinesterapia laboral são importantes para evitar algumas lesões musculosqueléticas e osteomusculares que podem estar cometendo esses pacientes que têm esse trabalho pesado no dia a dia deles. Seu Valdivino, mais conhecido como alemão, conta que depois das atividades, a saúde está melhor. Menos dor no braço, a gente faz muita força. E eu estou fazendo também em casa, onde aqui aprendi com o professor e com as meninas. E achei muito bom esse exercício. E com este programa de estágio está comprovado, ganha trabalhadores e estagiários. Na prática aqui a gente está próprio com os nossos pacientes. Então o convívio, a interação com eles, eles aprendem com a gente e a gente aprende muito com eles. Então é muito importante essa interação entre o nosso estágio prático e o teórico. Obrigado. 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 Obrigado.